A missão para mim é muito mais do que uma ação momentânea. A missão para mim é vida. Tiro como estilo de vida, eu procuro viver diariamente. É uma maneira que eu achei de dar utilidade à minha vida. O projeto Caravana da Esperança começou há dois anos atrás. Nós tínhamos a intenção de poder levar a esperança para as pessoas. Juntamente com esse sonho, quando nós começamos, dez pessoas abraçaram o projeto. Quando o Joel me convidou para participar desse projeto, eu achei maravilhoso. E eu vi que era uma forma de também mostrar esse Deus maravilhoso para os nossos irmãos, que são tão esquecidos, os ribeirinhos. E isso me motiva, levar o Evangelho a eles. Quando a gente ajuda as pessoas, além de ajudá-las, a gente se motiva um pouco mais. Nossa intenção seria levar esperança para as pessoas que moram nas comunidades bem distantes. Poder estar perto delas, conhecer seu dia a dia, suas dificuldades, suas necessidades. Poder atendê-las naquilo que fosse possível. Eu me sinto muito feliz em participar do projeto e em saber que pessoas vão ficar felizes com a nossa ajuda. Então, para mim, ver os olhos daquelas crianças brilhando, né? E ver que elas sabem que tem alguém que se importa com elas, que cuidam delas, isso para mim é maravilhoso, é reconfortante. O que me motiva é unicamente um detalhe. Cumprir a missão que Jesus me ordenou. Continuar a missão de Cristo. A caravana veio substituir algo que estava faltando. Quando eu descobri que estava doente, a minha vida deu uma estagnada, parou e tudo. Quando eu voltei para Labrigel, me convidou para participar da caravana. Eu digo, não, gente, tem pessoas que estão em situações piores do que eu e que precisam mais de mim. Eu vejo assim, como Jesus se doou muito, o pouco que eu faço não chega aos pés do que Ele faz. Essa missão é só um pouquinho, mas que para mim, que vale para mim, vale muito. É muito grande, porque deu vida para mim de novo. Eu renasci, vou dizer assim. Quando eu faço bem para as pessoas, eu me sinto renovada. As minhas forças se renovam. As minhas forças se renovam. As minhas forças se renovam.